E aí, turminha, como vocês estão? Como que é nos três de vocês aí nesse final de semana? A gente vai trazer um pouco de estudo, vai falar também sobre as operações. Eu entrei numa operaçãozinha aqui, quero mostrar para vocês. Então, para buscar aqui a média de 200, então é pouquinhos pontos aonde que a gente entra. Aqui, entramos aqui nesse inside bar, para buscar ali em cima. Então, ele caiu aqui, veio testar a hora que subiu aqui, já pegou a nossa ordem e vamos levar até a 200. Então, pouquinho, poucos contratos e a gente já coloca o stop ali e tudo mais, tá bom? Mas sempre é bom estudar, entrar em melhores pontos assim, por quê? Porque é vitória garantida. Vamos lá finalizar o final de semana com chave de ouro e segue a vinheta. E aí, galera, como vocês estão? Então, é o seguinte, aqui ó, já me protegei aqui, deixei aqui 150 pontos mesmo. Ó, dá para pegar ali. Vamos ver se vai pegar. Ó, beliscou, pegou minha ordem. Maravilha. Então, eu vou comentar com vocês esses pontos que são bons assim, porque mesmo que a gente pegue poucos pontos, a gente já tem uma resistência ali da média de 200, porém, a gente vai sempre de leve, sempre buscando, às vezes, pouquinhos pontos. Por quê? Porque, às vezes, o mercado não quer entregar para a gente o que a gente quer, o que a gente merece, tá bom? Então, vamos com um pouquinho. Eu vou mostrar para vocês aqui as operações que deram hoje. Uma coisa que eu quero falar para vocês, igual o pai Stormer fala, não importa se você levou o stop, o importante é que você fez a coisa certa. Isso daí é trader de verdade. Isso daí é trader que vai crescer e trader que tem futuro. Então, a gente entra nos melhores pontos, levou o stop, não importa, a gente fez a coisa certa, não entrou no meio do nada e não fez cagada. Então, é isso daí que eu quero passar para vocês, é isso daí que nos traz a consistência. Então, olhando aqui no gráfico, aqui ó, já iniciamos o dia com essa movimentação de baixo, já pescando aqui na linha amarela, olha só. Então, ele ficou já brigando aqui, eu não aconselho ninguém a fazer nada aqui, infelizmente, ele já veio esticadão, ó, e veio trazendo sombras para cima. Então, muita gente já quis vender aqui, a gente tem que assumir o stop. Quem entra aqui, eu falo para vocês, ou a gente entra nos pontos certos para deixar o stop mais curto, ou, pessoal, a gente tem que deixar o stop longo mesmo. Ou seja, esse stopzinho aqui, ó, é bem longo. Então, você deixa uns tiques em cima desse aqui, e olha só quantos pontos daria, ó, 300 e poucos pontos, não vale a pena se arriscar. Ou seja, ele veio aqui, fez essa sombra, para quem vendeu aqui, ó, fez exatamente 154 pontos, veio pegar 150 pontos de quem deixa o stop a 150 pontos. Então, a gente não pode entrar num cara gigante desse aqui, a gente tem que ter mais cautela. Então, esperamos, esperamos, ou seja, aqui dava para vender? Aqui dava para vender, por quê? Porque ele deixou uma sombra superior aqui, ó, ele deixou uma sombra. Então, aqui já dá para você se arriscar, stop é onde? 150 pontos. Então, o stopzinho aqui, ó, 150 pontos, você pode deixar até aqui em cima desse candle, ó. Tá bom? Então, ó, 150 pontos para ir buscar onde? Ó, pode ver, ó, ele sobe, né, daí você já não acredita numa queda e você já quer sair. Então, você tem que ter paciência, igual, sempre vou falar, para o Stormer das dicas, a gente tem que ter paciência e tem que definir o alvo certo, para ir no alvo certo que você colocou. Então, olha só, então, para quem vendeu aqui, tentou fazer parcial aqui, já voltou, então, eu sempre aconselho, ó, vamos fazer parciais com 150 pontos e depois deixa o mercado cair para onde ele quiser. Infelizmente, ele ficou trabalhando aqui, ó, então, ele fez mais uma sombra para cima. Aqui, como ele não fechou abaixo da linha amarela, eu não aconselho vender. Então, ele ficou brincando aqui, ó, com a galera, ó, fez um tipo, uma espécie de caixinha. Eu sempre aconselho, galera, vamos fugir das caixinhas. Aí, olha só que interessante, aqui já é bonito. Eu até aconselhei uma compra aqui, ó, eu aconselhei uma compra aqui porque ele fechou o inside bar em cima da linha amarela. Ou seja, só que ele veio fazer um pullback em cima das médias da VWAT e da 9 e não conseguiu se sustentar. Ou seja, aqui nos trouxe uma compra. Eu até fiz uma operaçãozinha aqui, ó, arriscada nesses toques aqui da linha amarela para tentar subir. Infelizmente, aqui não deu certo. Eu até coloquei lá no Instagram, lá, para quem não viu lá ainda, lá. Ah, eu entrei em duas operações. Eu entrei no dólar, comprado, comprado, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ó. Entrei no dólar comprado, galera. Eu entrei aqui, ó, no rompimento dessa máxima, aqui, ó. Então, eu comprei aqui nesse rompimento para buscar onde? Aqui essa linha amarela. E ele veio até aqui, ó, retornando, pegando o meu stop. Ou seja, aqui eu fechei, ó, 5 pilas, 5 pilas. É isso aí, faz parte. Voltando aqui no nosso índice, que o nosso índice é o principal. Vamos aqui já comentar e finalizar. Então, hoje eu quero trazer essa explicação, porque se você fez uma operação certa, não tem para que se arrepender. Agora, se você fizer cagada e entrar no meio do nada, aí sim, você está fazendo cagada e a gente já fala. Fez burrada, vai perdendo mercado. Eu só estou nesse mercado aqui porque é consciência, galera. E é o que eu quero passar para vocês. Olha só. Então, aqui, a gente recebeu um stopzinho, 150 pontos abaixo, caiu, sem problemas. Poderíamos ter feito aqui, ó, uma venda. Então, sempre falo, ó, não conseguiu subir, não foi rompido o quê? A hora que romper para baixo, a gente desce com ele. Aqui, ó, nos deu 350 pontos. Faz parcial na linha amarela e deixa ele tentar cair. E não caiu, já deixa o stop gain aqui, ó, 150 pontos. Então, 150 pontos, stop gain. Opa, em sidebar, para cima da linha. Esse aqui não fechou para cima da linha, não faz nada. Se tivesse sido rompido para baixo, a gente entrava vendido, não foi rompido. Esse aqui fechou para cima, recebemos um stopzinho aqui, ó. Como ele subiu 50 pontos, a gente deixa o stop com 100 pontos aqui. É isso aí mesmo. Ou você tenta reverter a mão aqui, ó. Reverte a mão curtinho mesmo, ó. Ó, 90 pontos, você reverte a mão para ir buscar onde? Linha amarela. Tudo bem. Saiu um sidebar aqui. Então, um sidebar aí, para quem está seguindo aí o canal, sabe que a gente está falando muito. Porque está trazendo bastante mais rendimentos aí para esse método. Então, olha só. Fizemos a entrada aqui. Stop 150 pontos. Então, 150 pontos. 150 pontos. O stop iria ficar mais ou menos aqui nessa região, tá bom? Ou seja, para buscar onde? Algos maiores. Então, linha azul. E aqui, a nossa querida média de 200. O que eu fiz aqui, então? Eu fiz uma comprinha aqui para buscar a média de 200. Ó, pode ver que eu poderia ter feito a reversão aqui, ó. Só que, pelo meu ponto de vista, esse índice vai ficar brigando aqui até conseguir pular para cima e buscar novas máximas, tá bom? Porque, olha só o que eu digo aqui, ó. Ele ficou brigando aqui na média de 200. E aqui ele conseguiu dar uma caidona bonita e agora está brigando aqui. Então, tem que ter paciência, tem que ter leveza. Qualquer coisa, deixa para segunda-feira. Eu fico aí. Hoje é um prazer enorme. Valeu, Mornical. De segunda a sexta, todas as manhãs. Por quê? Porque a gente traz as notícias. Tem um bate-papo aí que a gente fica conversando, tirando dúvidas. E você que quer aprender, eu tenho certeza que você vai conquistar mais. Então, muito obrigado. A gente conversa na sequência e tudo de bom.